Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael, então vamos falar o futuro dos planetas. Então, vamos nessa, deixa o seu like, escreve o canal, deixa o sininho, vamos nessa. Bora! Então vamos nessa. Tá bom? Desculpa, gente, minha mãe trabalhou aqui. Então vamos, então vamos. Ô, fala, o que acontece tem uma árvore aí? Eu posso explicar, não? Ó, não tem nada, não tem sol, não tem planetas. Agora parece o sol, o marromzinho. É, então... Esse aqui é o Ju, o primeiro foi no Ju. O segundo é o... É o Tune. Eita, desculpa. Esse eu não conheço, esse planeta. O Ju, ó, tá quente, ó. Um... Um... Olha só. Um... 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 Quente, mas eu tava... Sei lá... A mão... Ai, deixa eu levantar... Aqui tá se mexendo... É lógico que ela tá até mexendo os seus planetas... O sol não grita... Não acredita... A Terra tava feliz, mas eu menos... Nenhuma... O que foi isso? Eita... Ih, 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 ih... Ixi, tá doido, tá doido, tá doido! Tá doido, mano! Tá doido! Tá doido! Então, noite... 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 Alguém tá se mexendo lá... Ah, deixa eu dar aqui, ó... O sol tá até assim... Ó, o planeta... O planeta Terra fica assim... O Vênus é tipo o planeta Terra, mas... Mercúrio tá no primeiro... Ó... Tá o ciano... Alguém tá vermelho, ó... Branco, meu... Ó... Parece uma bola de neve... Vou tô normal... Deixa eu mudar de país... Música bonita... Normal... Deixa eu mudar de país... Música... Tch... O planeta Terra precisa de país... Tch... 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 M... O Marte... Saturno... Tem... Agora tem Neo Agora explica Olha o que aconteceu O futuro de planetas Esse daqui é o contrário Eita, desculpa Mano Acabou Olha o planeta até tá Tá parecendo um podre Vai ficar cinza Vai ficar cinza É por conta do Interior ou sei lá Esquece Todo mundo morreu Essa daqui pode ser a Índia Eu acho Ó Esse aqui é o Não sei, né Os planetas estavam de boa Todo mundo tá mexendo Os planetas tá mexendo assim Esse aqui é pequenininho Planeta Tema O Mercúrio fica perto do sol, né? Olha Mil Tá doido Agora eu vou explicar O sol tá aqui Essa música parece É muito triste Cala a boca É, mano Olha o sol O sol Tá pequeno Ó Eita Olha o que aconteceu, mano Olha o que é Ó O sol tá Tá Sumindo Tá Ó, mano Olha o que aconteceu Ó, meu Deus Nossa 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 Nossa, mano Os planetas já eram Ó, só de novo Segunda vez Agora é a segunda vez Ó, ó, ó Tá vendo? O sol O sol Ó, de novo Não, mano Ó Ó Ó Os planetas Coitados Ixi Ixi Ixi, mano Ixi Ixi Agora fica azul Mano Já era Ó Que palhaçado Olha que palhaçado Que ele fez Os Ó o sol Que tá palhaçado Azul Ó Esse aqui é azul, né? Tem mil Mano Eu não acredito isso Muitos anos Fez assim Futuro Eu não acredito Já era Close Já Close Ó O sol Ó o sol Mano Mano Ó o sol Que ficou a laranja Agora Tem mil Negócio Mano Eu não acredito isso O sol Fez isso Com o universo Todos os planetas Cara O que é que fez O sol O sol O maldito O sol O maldito Ó o que palhaçado Que ele fez Nos planetas Coitado Acabou Acabou Só tá falando O que é isso Então Que gostou Do vídeo Hein, gente Deixe o seu like Inscreve o canal Deixe o sininho Então Tchau, gente Quer fazer Eu vou fazer mais Você pode fazer mais Porque se não tem o canal Não tem promessa Fazer isso Então Tchau, gente